Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo com muita alegria e muita satisfação Estamos começando mais um vídeo top para vocês Top 10 funções do Nubank Vamos direto ao vídeo agora em 3, 2, 1 Primeira função, empréstimo Vamos aqui explorar a primeira função que temos aqui no Nubank É muito interessante, onde você pode conseguir o seu empréstimo Aqui embaixo, você tem acesso ao cartão, a conta do Nubank, a parte de empréstimo, seguro de vida e muito mais A primeira função é aqui embaixo, você vai clicar aqui e eu tenho um empréstimo disponível de 25 mil reais Cada pessoa terá uma quantia diferente, de acordo com o seu perfil É o que eles vão disponibilizar para você Então aqui, vamos fazer um novo empréstimo Aqui você vai botar um motivo do empréstimo, a gente vai botar aqui, não é dívida, é educação, vamos botar aqui outro Outro objetivo Vamos em continuar E aqui você bota o valor do empréstimo, vamos pegar 10 mil 10 milzinhos para a gente brincar um pouco Aí, continuar a simulação E aí pessoal, é isso aí E aqui você tem detalhe Detalhes do empréstimo Primeira parcela, você escolhe quando vai ser Você vai pegar 10 mil e vai pagar no final 12.125 reais e 12 centavos Eu teria uma taxa de 2,76% ao mês E aqui, você pode escolher o objetivo que você quiser E também escolhe a parcela quando será Segunda função do Nubank Controle da compra em tempo real É isso mesmo No exato momento que você faz a compra Você já é notificado aqui no aplicativo Que você já tem o exato valor que você gastou Se você parcelou tudo em tempo real Aqui na parte do cartão de crédito Parte inicial ali Você comprou Recebeu 600 reais e 32 centavos Fatura paga Aqui ó Paguei no shopping Paguei estacionamento, transporte Fui notificado em tempo real Pagamento da live, conta de luz Paguei, fui notificado em tempo real Quando você faz uma compra no mercado Tudo em tempo real pessoal Você é notificado Não tem, não demora nem um minuto É rápido Comprou já aparece Se você tiver internet, você vai ligar o seu celular Você vai ver a notificação escrita Aqui ó Tudo que você faz é notificado aqui Então você tem um controle Tem outros cartões que eu queria deixar uma crítica Vamos dizer assim Que eles não notificam Tipo o PicPay PicPay Car Você faz a compra Ele notifica Até notifica Mas o valor não cai lá no aplicativo A diferença entre os valores Por exemplo Tinha mil reais de limite Fiz uma compra no valor de 50 Era para ficar 950 Ele até notifica Mas ele não abate do valor total Demora Tem um pequeno delay Demora Já chegou a demorar até Um dia útil para eles acertarem isso Então O aplicativo deles Comparado com o Nubank Do cartão de crédito Deixa muito a desejar O Nubank em tempo real Já notifica o valor Já abate do total Da tua fatura Coisa que não acontece No PicPay Card Eu queria deixar A minha crítica Em relação ao PicPay Card Que eles tem que melhorar Nesse aspecto Terceira função Do Nubank A função Cobrar Aqui embaixo Você tem aqui acesso A função Cobrar Aqui embaixo Você vai clicar aqui Vai digitar o valor Que você quer cobrar Então ok 200 reais E você vai criar aqui Um QR Code E vai mandar para a pessoa E vai cobrar ela E ela vai te pagar Através desse QR Code Escanei E ela te paga E você vai receber E vai ficar Com o seu dinheiro Rendendo aqui Na sua Nuconta Quarta função Do Nubank É a função Doação E aqui embaixo Perto de cobrar Você vem doação E aqui você pode Fazer uma doação Uma instituição De caridade Aqui ó Quero doar Tem essas instituições Hospital das Clínicas Escolher ele Vem continuar Você pode doar Você pode doar De 5 reais Até 100 reais Aí você Ina em continuar Você efetua Sua doação Quinta função Seguro de vida Aqui embaixo ó Tem a conta Empréstimo Tem o seguro de vida Conhecer Simular meu seguro Continuar Aqui você vai botar Sua profissão De acordo com a sua profissão Vai mudar A periculosidade Né Um advogado Um arquiteto O arquiteto Tem mais risco Do que um advogado Né Depende da nada Sendo que um advogado Lida com bandido O arquiteto Lida com obra Pode cair alguma coisa Na cabeça dele Eu vou escolher o arquiteto Aqui ó Você pode fazer a simulação Aqui ó Pessoal Se vocês quiserem Vídeos mais detalhados Cada um desses top Terá na descrição A explicação deles Vídeos mais detalhados Explicando passo a passo Como fazer Como fazer empréstimo Controle da compra Em tempo real Compra Doação Seguro de vida Vai ter um vídeo Explicando passo a passo Como fazer Como usar ele E aqui ó Seguro de vida Eu consigo Um seguro de vida De até 150 mil Aí eu vou pagar 23 reais E 19 centavos Aqui ó Tem diversas opcionais Assistência funeral Do titular Hospitalização Se você quer mais detalhes Se você quer mais detalhes De como marcar cada um desses Eu vou deixar na descrição Um vídeo explicativo Ensinando passo a passo De como se usar O seguro de vida Sexta função Pixi Aqui a gente tem o Pixi Você vai clicar aqui em Pixi E aqui é o Pixi do Nubank Pessoal Você pode pagar Através do Pixi Você pode transferir Você pode cobrar Através do Pixi Então aqui ó Você pode cobrar Você vai gerar Se você clicar em cobrar Você vai gerar um QR Code E vai mandar para a pessoa Ela vai pagar através desse QR Code Que ele é um Pixi O dinheiro vai cair na mesma hora Na sua conta Ou você pode transferir O dinheiro que você tiver Ela no conta Você clica aqui em transferir E você vai transferir o dinheiro Direto para a sua no conta Então a pessoa é muito simples De usar o Pixi Não tem mistério Você pode fazer a transferência Através de chave aleatória CPF Número de telefone Ou e-mail Não tem mistério Ou CNPJ Se você tem alguma empresa Sétima função Cartão virtual Aqui você pode gerar Um cartão virtual Aqui ó Você clica aqui ó Aí você vai botar a sua senha E você vai ser direcionado Para a parte ali Onde você vai Vai ser criado Para você um cartão Esse cartão Você pode usar Para fazer compras Na internet É bom que você não use O seu número Do seu cartão oficial Ao mesmo cartão Só que vai ser gerado Um outro número Que corresponde ao cartão físico Que você tem Mas se caso der um problema Alguém roubar Esse cartão virtual É basta você gerar Um outro cartão virtual Aqui É só você Excluir ele E automaticamente Você gera outro Você pode sempre Renovando Para nunca ter perigo De alguém roubar Os seus dados Na internet Você pode ficar tranquilo Então é uma opção Muito interessante Que o Nubank nos dá A gente pode Cada vez mais Ir criando cartões virtuais Conforme você vai Criando outro Você tem que atualizar Por exemplo Você que tem conta No Mercado Livre Você vai ter que ir atualizando Mercado Livre Entre outros Então É uma função Muito interessante Oitava função Recarga de celular Aqui também Você pode vir aqui Recarga de celular Você vai digitar Aqui Vai digitar O DDD 21 11 12 De acordo com o estado Que você esteja Você vai digitar O número Digitar o número Do seu celular E lembrando Que você pode fazer Recarga da Claro Da Oi Da Vivo Da Tina Extel Entre outros E o meu alumínio É 10 reais apenas É o valor mínimo Se você quiser botar 20 50 Se quiser pode botar Mas o mínimo É 10 reais E aí É muito fácil Você bota o número E já vai direto Você escolhe a operadora E bota o valor 10 reais 20 Quanto você quiser Você faz a tua recarga Tranquilamente Utilizando O seu Nubank Nona função Ajuste do limite Total Clicando aqui Ajuste de limite Você consegue mudar O ajuste E pedir mais limite No seu cartão Nubank Aqui você consegue Pedir mais limite É pedir novo limite O máximo Ah, eu vou pedir Um valor de 10 mil reais Vamos ver se eu sou atendido Ou não 10 mil reais Vamos ver Pedir mais limite Pedir mais limite Ah, eu vou botar que é viagem Enviar pedido Aí Ainda não podemos aumentar Seu limite No momento Seu pedido Seu pedido Analisando os dados No mercado Assim Seu comportamento Os gastos Então Conforme vocês puderam ver Não fui aprovado Então pessoal É complicado Se pedir limite Mas vamos lá A gente tenta outra vez E a gente consegue Décima função Conta com rendimento De 212% Do CDI Temos aqui A conta Da Nubank Que é a Nuconta E você consegue Ter um rendimento De até 112% Do CDI O que acontece Quando você Bota seu dinheiro Aqui na Nuconta O seu dinheiro Ele é investido Em título público Ele fica separado Da instituição Do Nubank É tipo assim O Nubank Por exemplo Caso acontecer Do Nubank falir Esse dinheiro Está fora da conta Do Nubank Está em outra conta Ou seja Título público Investido em título Do governo Federal Então se o Nubank falir Ele vai falir Mas não vai levar O seu dinheiro Que está Preservado Está em outra conta Investido Em título público E você pode ter Um rendimento De até 112% Do CDI Aqui ó Vou mostrar Para você Escolher a opção De mil reais Guardado Depositar mil reais Ó Quando você Quer ter Esse dinheiro Disponível Se você Deixar ele Até Por exemplo Até 2 de maio De 2022 Hoje o dia atual Que eu vos falo É dia 1 de maio De 2021 Primeiro de maio De 2021 Se eu deixar Esse dinheiro Até 2 de maio De 2022 Ele vai render 112% Do CDI Se eu deixar Menos Aqui ó Se eu deixar O dinheiro Ah Quero tirar Qualquer momento Ele vai render Somente 100% Do CDI Se eu quiser Tirar ele Primeiro de agosto Vai ficar Só um mês Né Maio Não é maio Junho Julho Agosto Três meses Vai render 102% Se eu deixar Até 31 de outubro Vai render 104% Do CDI Se eu deixar Até 31 de janeiro De 2022 Vai render 106% Do CDI Então Se você quiser Deixar Até Vou dizer assim Vai deixar Um ano O dinheiro Parado Vai ter Um rendimento De 112% Do CDI Vale É muito A pena É muito Melhor Do que Poupança Pessoal Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve No canal Vamos viralizar Esse vídeo Compartilhe Com todas as pessoas Que se você puder Quero agradecer Muito obrigado É nóis Valeu Fui